Olha só, a gente desceu aqui, táxi deixou a gente perto do centro, olha quanto mastro de vela gente, que incrível, diz que tem uma igreja aqui chamada Notre Dame também, a 4km daqui, Marcele, olha que incrível essa quantidade de mastros, quantos veleirinhos, imagina isso, os veleirinhos, cara olha como fica certinho os mastros, olha, que incrível aqui, retinho, olha cara, como pode, oi meu amor, olha Teatro Nacional de Marcele, Olha isso, olha isso, tem uma roda gigante ali, olha Olha a pessoinha ali A cidade está amanhecendo Uma coisa escutinha japonês ali, olha Olha que coisa assim ali Olha que tamanho As roupas muito loucas Aqui em Marcele também tem barulho, barulho de construção, barulho de construção A barulho francesa Acho que aqui é a principal avenida aqui de Marcele, olha, super movimentado, Marcele, bonjour, très bien, merci Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Olha que coisa mais linda Olha isso, olha isso Olha isso, uma coca rosa Essa coca é fanta, hein Essa coca é fanta Olha isso aqui Olha isso aqui Olha o BRT Cuidado aí Olha o BRT Olha o BRT Que legal isso aqui, cara Olha aí Viver na França Caraca, que demais Gente, olha o BRT Olha uma scooter vegana Uma scooter vegana Oi Você ouviu uma scooter vegana? Olha isso Olha isso Madame, espera Espera Você quer comprar uma bolsa de 10 euros e colocar tudo dentro? Não, não Não Não, não, merci Como você está aqui? Como você está aqui? Com você? Com você? Olha o que que útil Flagre Eu queria postar uma sequencia do rontelino deste show Muito boa Comidinha vegana Eu quero ter mostrado o roteiro nosso show Uuuuh Sustudinho vegano Tudo veganinho Que maravilha Sem dor, sem sofrimento Sem dor Que lugar lindo gente Pax Que lindo Passou uma mulher aqui falando Patati, patatá Agora que eu descobri que o patati, patatá é francês Patati, patatá Olha que coisa linda Oi pessoinha Lindo demais Ainda Ei madame 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 Me ne quitte pas Me ne quitte pas Je t'aime Je t'aime Je t'aime Vai Madame Me surpreende Me surpreende Me surpreende Madame Me surpreende Madame Désolée 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 Mais la batterie C'est finie Désolée 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 Yeah Désolée 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 Você não pode me calmer. Eu não sei o que fazer. Eu sei que o Masoni não vai me ver. Agora que eu estou com o outro, você viu? Ele não pode nos ver. Você viu? Ele quer nos giclar. Porque os outros, eles todos marcham na bagueta. Eu digo que eles marcham na bagueta. Não tem ninguém responde. Eles dizem que eles chegam na bagueta. Sim, eles vão na bagueta. Eles chegam na bagueta. Não buscam. Não buscam. Eles não buscam. Não buscam. Eles não buscam. Eles não buscam como um chão. Boa ano, Léonel. Boa ano. Desculpe. Maravilha, Léonel. Tchau.